Música Moça nova com seus quase quinze de vida e séculos de prisão Todo pai por ali é senhor de donzelas e dono da região Era um dia de festa e só o dia em que aconteceu O olhar de menina só e o vale todo estremeceu Música Essa gente do vale conhece o destino na palma da mão São ciganos pastores, são salteadores de crime e perdão E é por isso que hoje ainda celebram a festa e o pão Tem menina de sobra e muito moço valentão Essa gente do vale conhece o destino na palma da mão São ciganos pastores, são salteadores de crime e perdão E é por isso que hoje ainda celebram a festa e o pão Tem menina de sobra e muito moço valentão A primeira menina que rompeu o cerco mudou toda a tradição Mercadores de seda que chegam no vale tem vinho, mulher e pão Todo dia de festa e só na safra branca do algodão É mais uma que enterra ali o corpo e o coração Música 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 Música